Uma volta gradual, né? Nós já tínhamos iniciado o dia 18 de janeiro e agora voltamos depois dessa proibição aí dessas duas semanas, né? Reforçando os protocolos sanitários, distanciamento de um metro e meio, uso de máscara, sanitização da escola, né? Hoje, depois desse feriado, a volta ainda foi, não foi, a presença não foi tão grande, né? Mas a gente acredita que isso pode mudar durante a semana. O que a gente tem pedido mais às famílias é reforçar também os cuidados fora da escola. Na escola, a gente faz aquele monitoramento com todos os funcionários, com os professores e tal, mas é importante também que esse monitoramento seja feito fora da escola. O Flávio, é a família que não quer que o aluno, que o filho volte para a escola, ou às vezes é uma decisão do próprio aluno, ele continua tendo aulas virtuais? Como é que vocês estão lidando com isso? Nós temos que oferecer os dois sistemas, né? A partir do momento que autoriza o presencial, toda autorização de presencial, ela foi limitada, né? E a gente não consegue atender a todos. Então, e a opção também daqueles que, por qualquer motivo, não possam voltar às aulas presenciais, enquanto durar a pandemia, a escola, por obrigação, tem que oferecer as aulas remotas, né? Da mesma forma que foi oferecido antes e agora, com esse sistema dito híbrido, né? Nós também estamos oferecendo. E é importante ressaltar que o decreto fala desse distanciamento entre alunos. Não fala da capacidade da escola, né? Ou seja, a escola é grande, a sala de aula é maior, cabem mais alunos ali dentro. É, mas nós não estamos tendo essa demanda, né? E quando você trata a questão do distanciamento e também o limite de alunos que tem em cada sala, principalmente nas três fases de ensino, seja infantil, fundamental ou médio, no início do ano nós tivemos até uma demanda maior. Mas agora nós não estamos tendo essa demanda, né? Talvez à frente, né? Com o passar da semana, se a questão da pandemia melhorar e aí as famílias também voltam a ter confiança, pode ser que esse número aumente, mas sempre cumprindo o que está previsto nos decretos. Há uma dúvida muito grande por parte dos pais com relação à qualidade do ensino. Que às vezes no virtual o aluno se dispersa ali dentro de casa, às vezes não presta tanta atenção, às vezes na sala de aula consegue firmar mais a atenção. Há mesmo essa diferença? Como é que vocês lidam com isso ou tentam repassar isso para os pais? Há uma grande diferença, né? Principalmente na educação infantil. Realizar as aulas remotas na educação infantil, você precisa ter alguém em casa que faça esse acessoramento das crianças. A partir da criança estar com 10 anos ou mais, a segunda fase fundamental é o ensino médio, ela é um pouco mais independente e consegue seguir. Mas é claro que, estando na escola, a supervisão é muito melhor, né? E aí, então, o aluno precisa ter uma disciplina muito grande para durante toda a manhã ficar em casa, à frente do computador. Nós precisamos nos unir e vencermos isso, né? E a melhor forma de vencermos isso é entendermos que existe a situação de pandemia e que nós precisamos melhorar a nossa atuação quanto a isso. Quando eu falo melhorarmos a nossa atuação, enquanto pessoas, né? Precavendo quanto à questão da doença, fazendo uso da máscara, usando a questão do distanciamento, e assim, então, nós vamos ter uma nova vida.